7 razões pelas quais, seu despertar espiritual parou repentinamente. Não importa o seu nível de consciência, ou nível de despertar espiritual que você atingiu, chegará um momento em sua jornada espiritual, em que você saberá, que fez um grande progresso, e então de repente, nada. Tudo para. A positividade voou pela janela, as visões proféticas, e os sonhos lúcidos, foram substituídos por ideais normais de consciência inferior, e a atenção plena, foi substituída por padrões de pensamento hiperativos. Você simplesmente não pode fazer a conexão que sentiu antes, e parece impossível retornar ao nível de luz, amor e consciência superior que você busca. Tudo o que você tenta mover novamente parece falhar, como se um bloqueio de estrada invisível tivesse sido colocado bem na sua frente, deixando você se perguntando, o que está acontecendo? É um caminho que não pode ser evitado, mas por que isso acontece? Os bloqueios de estradas espirituais, são projetados para que você diminua a velocidade e faça uma pausa. Seu despertar espiritual inicial, pode ter sido tão desenvolvido, que agora sua mente precisa de tempo para se reorganizar. Uma reforma dos sistemas de crenças, percepções do mundo e percepções de si, mesmo estão em ordem aqui. Esses períodos de tempo podem ser extremamente frustrantes, e às vezes até dolorosos, se o ciclo estiver levando você a outra noite escura da alma. Navegar neste terreno rochoso exige paciência e delicadeza consigo mesmo, a fim de navegar em águas agitadas, com segurança em terra. Determinar a causa raiz de impasses espirituais, de desenvolvimento, é crucial para colocá-lo de volta na estrada. Por esse motivo, neste vídeo falarei de sete razões pelas quais, seu despertar espiritual parou repentinamente. 1. Você precisa de cura. Um despertar espiritual pode trazer memórias e emoções reprimidas do seu inconsciente para sua consciência. Tais como vidas passadas, coisas que você pode ter esquecido ou coisas que você, nem sabia que ocorreram, podem vir à tona. Você pode até começar a se desassociar dessas memórias, iludindo-se a acreditar que elas são fruto da sua imaginação. 2. Você está com raiva. Qualquer psicólogo dirá que a raiva provém de uma ampla variedade de causas subjacentes. No entanto, quando se trata da raiva decorrente de um despertar espiritual, geralmente podemos restringir um pouco o campo. Você ainda tem memórias reprimidas ocultas, ainda não trazidas à superfície, bem como a falha em perdoar por aquelas memórias trazidas à sua consciência. 3. Você desenvolveu um senso de self excessivamente inflado. Ao acordar, você se sente no topo do mundo, como se tivesse finalmente chegado, e, olhando para trás, para outras pessoas que ainda não alcançaram seu nível de consciência, você não consegue evitar, mas acaba se sentindo especial. Não me interpretem mal, a iluminação espiritual, e a evolução da consciência, são algo a ser celebrado. No entanto, a iluminação espiritual é o objetivo final para toda a humanidade, não apenas para alguns escolhidos. Quanto mais você se associa a esta identidade de ser diferente ou especial, isto é, de acordo com Freud, motivado pela autogratificação e prazer, mais você batalha com seu superego efetivamente tornando impossível sustentar uma consciência presente de aceitação e amor, dificultando assim a continuação do seu crescimento espiritual. Muito simplesmente, quanto mais você acredita que chegou, mais você não tem para onde ir. Não importa o quanto você queira continuar em sua busca, para alcançar a realização espiritual consistente, seu copo está cheio e precisa ser esvaziado. 4. Você está frustrado com o estado do mundo atual. Depois de muita euforia e exploração dos reinos superiores da vida, ganhando a sabedoria e a compreensão de sua existência multidimensional universalmente conectada, você se encontra, humano novamente. Isso pode ser uma grande decepção. O poder que você exalou nos reinos superiores, não está se manifestando em seu estado físico atual, e isso pode causar muito desconforto e impaciência. Você também pode se sentir alienado de grande parte da sociedade, pois foi dotado de muita sabedoria e deseja compartilhar seu conhecimento, e, ainda assim, para aqueles que não são iluminados, suas perceções e ideais são vistos como irrealistas e excessivamente exuberantes. Depois de muito esforço em tentar ensinar aos outros sobre o seu caminho, você acaba se sentindo mais desanimado do que apreciado, sentindo-se como se suas mãos estivessem acorrentadas, observando enquanto as massas, caem nos mesmos velhos ciclos de medo, apego e submissão à oligarquia dominante. 5. Você voltou aos velhos padrões de comportamento. Você se lembra daquele momento, em que você fez contato. O momento em que tudo se abriu para você em um piscar de olhos e todo o seu mundo mudou. Você viu razão e significado por trás de tudo o que é, foi e ainda está por vir. Você também se lembra de como se sentiu, quando percebeu que era um peão no jogo, um escravo de um sistema que parecia estar ganhando. Este é o seu lembrete. Aquilo a que fomos expostos durante o nosso despertar era real e verdadeiro, então segure-se e mantenha-se firme, porque somos a mudança, e somos as pessoas que o mundo está esperando, todos nós. 6. Você não está ouvindo o seu coração. Embora estejamos todos conectados globalmente, com o coração batendo no mesmo tambor, ainda somos únicos. Cada um de nós é uma peça em um quebra-cabeça maior, que está inaugurando a era da iluminação. Nenhum de nós vê o mundo de uma base inteiramente uniforme de perceção, e é nessa singularidade, que reside o propósito de sua vida. Aquela peça do quebra-cabeça, que você vai trazer para a mesa, e fazer isso, você deve seguir seu coração. Estamos sempre recebendo sugestões sutis, sincronicidades e suaves cutucões do universo. Um guia de luz em um mundo que às vezes pode parecer envolto em trevas. Quando sua mente não consegue encontrar o caminho para fora do espectro atual de realidade, seu coração sempre o guiará ao longo do caminho que você está procurando. Confie. 7. Você ainda pensa que é indigno. Devido à grande doutrinação cultural, social e religiosa, um despertar espiritual pode ser interpretado naturalmente como um acontecimento externo, sobre o qual você tinha pouco ou nenhum controle. Um presente dos deuses, ou de Deus, já que sua consciência se projeta, e é vista fora do corpo físico. Como tal, sentimentos de indignidade podem assumir imediatamente o centro de controle em sua mente e muitos, sentirão que foram abençoados com um presente maravilhoso, que não é merecido. Embora existam muitos deuses, bodisativas e guias que podem ajudá-lo em sua jornada de despertar, a realização do poder autêntico é a liberação final. Este poder autêntico emana de sua própria mente inconsciente, aquilo que já faz parte de você, simplesmente está em seu DNA. Ao tornar o inconsciente consciente e trazer a memória para frente, a sabedoria e o conhecimento se desdobram em saber que você está no controle de seu próprio destino. Tudo o que você precisa, já está dentro de você. Portanto, se você está preso em sua jornada de despertar espiritual, enfrente sua raiva com amor, siga seu coração em todos os seus caminhos, e lembre-se de que você é sempre digno. Gratidão. Namastê. Namastê. Namastê.